Em Ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela Tua justiça. Inclina para mim os Teus ouvidos. Livra-me de pressa. Se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleça. Assim, por amor do Teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois Tu és a minha força. Nas Tuas mãos, encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na Tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Dêem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força decai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua, fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles. Como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor. Enquanto juntamente consultavam contra mim, e tentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em Ti, Senhor. E disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos, e dos que me perseguem. Faz-se resplandecer o Teu rosto, sobre o Teu servo. Salva-me por Tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque Te tenho invocado. Deixa confundidos os ímios, e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam coisas más com soberba, e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a Tua bondade, que guardaste para os que Te temem, a qual operaste para aqueles que em Ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás, no secreto da Tua presença, dos desaforros dos homens, e encobri-los-ás em um pavilhão, da contenda das lágrimas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a Sua misericórdia, para comigo, em cidade segura, pois eu dizia na minha pressa, e estou acordado de diante dos Teus olhos. Não obstante, Tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a Ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis, e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Em Ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela Tua justiça. Inclina para mim os Teus ouvidos, livra-me de pressa. Se a minha firme rocha, uma casa fortíssima, que me salve. Porque Tu és a minha rocha, e a minha fortaleza. Assim, por amor do Teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede, que para mim me esconderam, pois Tu és a minha força. Nas Tuas mãos, encomendo o meu espírito, Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam, há vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei, e regozijarei na Tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força decai, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua, fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles. Como um morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor. Enquanto juntamente consultavam contra mim, e tentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos, e dos que me perseguem. Faz-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam coisas más com soberba, e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforros dos homens, e encobri-los-ás em um pavilhão, da contenda das lágrimas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis, e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inglina para mim os teus ouvidos, livra-me de pressa. Se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleça. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos, encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos e suspiros. A minha força decai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Fui opróbio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles. Como um morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor. Enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar-me a vida. mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz-se resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo. Salva-me por Tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque Te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a Tua bondade que guardaste para os que Te temem, a qual operaste para aqueles que em Ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da Tua presença, dos desaforros dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão da contenda das lágrimas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a Sua misericórdia para comigo em cidade segura, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos Teus olhos. não obstante, Tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a Ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Em Ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela Tua justiça. Inclina para mim nos Teus ouvidos, livra-me de pressa. Se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleça. Assim, por amor do Teu nome, guia-me e encaminhe-me. Tira-me da rede que para mim me esconderam, pois Tu és a minha força. Nas Tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na Tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos e suspiros. A minha força decai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Fui opróbio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles. Como um morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor. Enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar-me a vida. Mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz-se resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo. Salva-me por Tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque Te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. e emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a Tua bondade que guardaste para os que Te temem, a qual operaste para aqueles que em Ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da Tua presença, dos desaforros dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão da contenda das lágrimas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a Sua misericórdia para comigo em cidade segura, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos Teus olhos. Não obstante, Tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a Ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém. em Ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela Tua justiça, inclina para mim os Teus ouvidos, livra-me depressa, seja a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleça. Assim, por amor do Teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois Tu és a minha força. Nas Tuas mãos encomendo o meu espírito, Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na Tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos e suspiros. A minha força decai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem, fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim, estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos, temor a via ao redor. Enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar-me a vida, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz-se resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforros dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão, da contenda das lágrimas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei, amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me de pressa, seja a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleça, assim por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me, tira-me da rede que para mim me esconderam, pois tu és a minha força, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade, odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso, tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros, a minha força decai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem, fui opróbio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim, estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, e tentaram tirar minha vida, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem, faz-se resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias, não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado, deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura, emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo, ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens, tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforros dos homens, encobri-los as em um pavilhão, da contenda das lágrimas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos, não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamem, amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba, esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Em ti, Senhor, confio, nunca nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, seja a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me, tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade, odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas, eu, porém, confio no Senhor, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso, tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos e suspiros, a minha força decai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem, fui opróbio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim, estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar minha vida, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem, faz-se resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias, não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado, deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura, emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo, ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforros dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão da contenda das lágrimas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me de pressa, seja a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleça, assim por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me, tira-me da rede que para mim me esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força decai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Fui opróbio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles. Como um morto, sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor. Enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar-me a vida. Mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. faz-se resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo. Salva-me por Tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque Te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a Tua bondade que guardaste para os que Te temem, a qual operaste para aqueles que em Ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da Tua presença, dos desaforros dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão da contenda das lágrimas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a Sua misericórdia para comigo em cidade segura, pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos Teus olhos. Não obstante, Tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu a Ti clamei. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém.